Eu sou o pastor Roberto de Oliveira, estou na primeira igreja batista de Itapuã, Vila Velha, Espírito Santo. Por que eu tenho participado das últimas edições do Congresso Nacional da Terceira Idade? Por causa da organização. Os locais em que os congressos são realizados são locais muito aconchegantes. A hospedagem é sempre da melhor qualidade. Outra coisa, os oradores têm sido escolhidos com muito cuidado. As mensagens têm sido profundas, maravilhosas. As oficinas têm sido dirigidas por pessoas gabaritadas, têm nos ajudado muito em nosso crescimento cristão. A música tem sido excelente. É aquela música que toca a nossa alma. Você já participou de um congresso da terceira idade? Se não, eu quero convidá-lo a participar. Porque o dia que você participar do congresso, você vai dizer, nunca mais vou deixar de estar aqui. Mas se você já participou, sem dúvidas, você estará no próximo. Porque quem vai uma vez, sempre quer voltar. Eu espero você lá. Estaremos juntos no próximo congresso. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe.